E o Governo vai lançar um programa de erradicação da pobreza extrema. Hoje, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Família e da Presidência do Conselho de Ministros reuniram-se com responsáveis da Igreja Católica para explicar o programa e ter o apoio das confissões religiosas. O Primeiro-Ministro, o Ministro da Família e a Inclusão Social e a Ministra da Presidência do Conselho de Ministros, assuntos parlamentares e confissões religiosas preencheram praticamente toda manhã desta sexta-feira com este encontro com altos responsáveis da Igreja Católica em Cabo Verde. A Caritas, enquanto organização humanitária da referida Igreja, também participou no encontro, já que o objetivo era socializar o programa de erradicação da pobreza extrema, denominado Programa Mais, que o Governo quer lançar ainda este mês de dezembro. e para o efeito procura boas parcerias junto das confissões religiosas. As igrejas são boas parceiras, nomeadamente com a Caritas nós definimos algumas áreas de intervenção prioritária. Algumas delas têm a ver com creches, jardins infantis, para garantir que todas as crianças, filhas de pais carenciados, em situação de pobreza extrema, possam frequentar os jardins. Em segundo lugar, o acesso à saúde, nomeadamente serviços que já existem, que podem ter uma maior sincronização com o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente acesso a exames complementares de diagnóstico, acesso à isenção da taxa moderadora de saúde. Iremos atuar também na área do cuidados, na área da proteção social, da habitabilidade e reabilitação de casas, acesso a bens básicos. Todas as áreas onde podemos casar interesses, definindo critérios, a afetação de recursos e a possibilidade de avançarmos juntos. A Caritas tem creches a funcionar, uma escola do ensino básico e uma clínica, e através destas e de outros projetos que gere, poderá ajudar o governo no âmbito do programa, mas estabelecidos que forem os critérios e as condições. Sublinhou o Bispo do Mindelo, Dom Hildo Fortes, que é o presidente da Caritas, Cabo Verdeana. Mas se há coisa que em nós nos toca muito, é o bem das pessoas. Portanto, o Magistério da Igreja sublinha muito que a Igreja é perita em humanidade. Ou seja, onde está o homem, e sobretudo onde está o homem, a pessoa, que sofre, é lá que nós devemos estar. Daí que sublinhamos como muito positivo esta vontade claramente expressa do governo de Cabo Verde em parceria com a Igreja Católica e com outras forças, outras entidades, de podermos ver como minimizar o sofrimento daqueles que sofrem com a carência, com a pobreza material. Nós estamos aqui disponíveis para vermos que caminhos podemos percorrer juntos em atenção a um bem maior, a um bem comum das pessoas do nosso país. Em Cabo Verde existem 115 mil pessoas em situação de pobreza extrema e o governo já se propôs eliminar esta situação no decorrer dos próximos cinco anos. Na próxima semana, a mesma delegação governamental encontrar-se-á com os responsáveis das igrejas do Nazareno e Adventista.